Eu me fodi uma vez, eu entrei numa betoneira com cimento e pedra. E a betoneira ligou. Só que eu falei, beleza, vou me foder, me raspar. O carioca já sabia disso, eu não sabia. Eu sabia. Cimento queima tua pele de um jeito. Acabou com a minha pele. Eu desci da hora que virou a betoneira, que eu caí. Eu fui tomar banho, a hora que bateu água, eu falei, o que aconteceu comigo? Cimento queima muito. A pele foi embora. Como eu trabalhava com cimento na infância... O carioca já sabia, é. Eu tenho a mão zoada até hoje. Eu tento me cuidar, mas a minha mão... De manusear cimento. De manusear cimento, minha mãe. Você era ajudante de obra? Não, meus pais tinham loja de matérias de construção. Meu avô já tinha, mas uma lojinha pequena, um armarinho, que chamava, né? Armarinha. Um armarinho. E a maldita cimento varejo. Ódio. É, não compra o saco, compra de... Um quilo, três quilos, então eu fazia os pacotinhos. Então eu enfiava a mão naquilo sem luva. E pesava. Queimava. Eu ainda bem que sumiu. O cimento, eu tenho um pavor de cimento. Eu tinha a marca do emblema da Globo queimado na perna. Aqueles ferros marcamados. Não, cada uma, né? Aí é engraçado que na reunião os negros davam e dizem, ah, eu faço. Porque eu tomei no meu toba, que a primeira vez que era pra fazer isso era o rabinho. Ah, vamos fazer um negócio, um quadro legal, cinco maneiras de depilar. Ah, e o rabinho é um carpete, né? E puta, vamos fazer com o rabinho. Joga um saco de batata da pirambeira. Com a cara do Rony Boyle. Aí amarra num cachorro, o cachorro sai correndo. E o último era uma Ferrari. Amarrava numa Ferrari, a Ferrari puxava e... E o rabinho, ai, não sei se eu vou fazer, não sei. Falei, cara, deixa que eu faço, pô. Ah, então você assumiu os B.O. É, eu falei, achando que era um quadro só. Eu faço, pô. É de uma vez, já depila grátis, já? É, faz esse e depois não vai ter mais nada, né? Irmão, eu fiz. Pô, tá do caralho. Agora cinco maneiras de fazer a barba. É. Aí num limpador de para-brisa, botava gelete e vinha. Ventilador. Ventilador, não cortava a cara inteira. Puta que pariu. E aí botava em câmera lenta, eu lembro disso, velho. Só que a turma muda essa porra. Deu audiência, né, amor? Deu muita mesmo. Eu fiz isso quatro anos. Eu lembro disso. Eram cinco maneiras, depois virou dicas. A dica de churrasco. Eu fiquei atrás da turbina do avião, cheio de carne. O nego ligou a turbina e eu fiquei na turbina. Tá vendo, você riu. A merda é essa, alguém tem que se fuder. Um monte de bota. Não, eu lembro só da cara do Bola assim, ó. Não, velho. Não, porque é engraçado. O que é isso aqui? Você não sabe o que aconteceu com você. Olha que os caras falam. Pô, faz isso. Pô, legal do caralho. Isso vai dar resultado. Mas na hora que você vai fazer, você fala, puta, por que que eu falei? Toda vez que você saia e falava que não ia voltar nunca mais. Que era o arregão. Que era o arregão. Que eu me fudi. Ó, me fudi com... Esse se fodeu. Me fudi com o certificado. O arregão, ainda bem que eu não participava. Eu apresentava. E aí o bolinho. Nossa. Porque esses caras se fodeu. Esse aqui vomitava. Não, não, não. Seguinte. Como é que era, Steven? Era tomar água do Soarão. Da praia do Soarão. Era um litro, né, bota? Era um copo duplo. Aquele 500ml. Tinha que engolir mesmo. Água do mar. Água salgada. E eu... Cara, mó nóia. Eu não conhecia a Hebe Camargo. Que a Hebe Camargo, ela tava na RedeTV. E eu ia no programa da Hebe Camargo e eu não sabia. Eu tava com a minha irmã doente na época e tal. Eles iam fazer uma homenagem. A Hebe vai fazer uma homenagem pra mim. Minha mãe tava aí. Mó rolê, assim. Mó armação. Mó armação acontecendo por trás de mim. Caramba. E eu gravando. Me deram. A roleta deu que eu tinha que beber água do Soarão. E eu falei, ó. Fizeram um... Jogaram três pitadas de Todd nessa porra. E eu vou... O bolinho é assim na minha, ó. Do tipo, ah... Pode tomar, pode tomar. Vou com tudo, né? Falei, ah, tá. Aí eu só assim, ó. Aí ele... Falei, então beleza. Produção Carmo, vai lá, vai lá. É o bolinho, é o diretor de externo. E eu assim, ó. E ele... Cara, aí eu fui numa marretada só. O olho arregala, se você ver. Eu tomei meio litro de água salgada, velho. Você não tá ligado. Eu já vomitei de jato de um metro, assim, ó. Eu fiquei... Limpou tudo. Aí cheguei em casa, comecei a passar mal, dor de barriga. Eu não conseguia sair de casa. Aí a Hebe machucou o pé. Também não conseguiu gravar. No mesmo dia. Aí deu uma merda. Aí do nada aparece minha irmã, minha mãe na minha casa. E o que porra é essa? Então a gente ia fazer uma surpresa pra você e a Hebe. Surpresa. E aí... Aí eu falei, porra, cara. Que nóis. Eu passei muito mal. Aí eu liguei pro meu sogro, que é médico. Ele falou, ah, isso aí é... Você vai morrer em três dias. Quem toma remédio aí, a galera que... É meio uma lavagem intestinal mesmo. Rola uma lavagem intestinal. Água com sal. Cara, eu não sei como é que... Uma coisa que me traumatizou. Nossa senhora. Outra também, sem querer, que eu me fudi. Foi o... Culinária Dumbo. Ponto, isso também era fobinho. Eu lembro disso também. Não, mas uma que eu só descobri esse me fudendo. Foi uma delícia. Vamos hoje experimentar o Sorbenete. É o sorvete de sabonete. A gente botou o cone de biscoito. Nossa. Três sabonetes e pegou o sabonete líquido pra fazer a cobertura. Mas eu e o Edu e o Tyson... Se estragaram, né? Não, mas eu fui com gosto. Porque eu falei, ah, eu tenho problema com a comida. Sabonete, né? Sabonete. Lá vou eu, né? Mas não é que eu dei a mordida e mastiguei assim. Você não tá entendendo. Na hora eu não senti muito. Deu umas duas horas. Só da cáustica queimou toda a minha mucosa. Ficou tudo em carne viva por dentro. Eu mordendo o sabonete, mascando, achando que tava arregaçando. Só da cáustica purinha. Queimou minha boca inteira. Eu fiquei assim, ó. Queimou tudo, cara. A gente fazia os troços. Eu botei mil e quinhentas, duas mil abelhas no ovo. Botou a abelha rainha e juntou. Parece um cacho de abelha mesmo. Abelha com ferrão ou sem ferrão? Por isso que ele odeia reunião, velho. Com ferrão? Eu tô tentando achar a foto aqui. Cada reunião era uma ideia dessa e ele odeia reunião. Exato. Não tem como gostar de reunião assim. Eu tomei uma picada de abelha na boca. Mas de propósito. Pegou com uma pinça, botou a abelha e picou. Picou. Ai, cara, doeu. Pô, não foi nada, né? Ai. Se eu achar a foto aqui, eu vou te mostrar. Olha no dia seguinte. Para, boleta. Vou nem falar quem que você tá parecendo. Pô, manda ali pra botar pra galera ver, dá? Manda, manda. Manda por airdrop. Manda por airdrop, ela manda lá. Ah, não sei mandar por airdrop. Vai, cara, vai. Puta dificuldade. Puta nego do orcute. Manda por airdrop, meu. Manda por WhatsApp. Manda no Facebook, tio. É, muito mais fácil. Airdrop, caralho. Foi da dica pra mulher dele, apagou o celular da mulher dele inteiro, o Zé. O Zé. Apagou, voltou, amor? Lógico que não. Não voltou. Você fodeu o celular da tua mulher. Eu limei. Não, tá no clode. É, o Zé, Zé, tá no clode. Foi aí, Cris? Foi? Foi. Foi. Apagou mesmo? Contato e o caralho? Isso aqui foi no dia seguinte. Contatos? Entendeu? Vou mandar lá. Não, não apagou, não. Isso foi no dia seguinte, que na hora não dá nada. Apagou, não. Nossa. Eu fui pra casa, dormi, acordei, parecia um slot do Gunes. Nossa, velho. Falei, bicho, o que é isso? Vai botar na tela aí? Vai, vai botar na tela. Vai, vai botar na tela. O bosta tá parecendo o quê? O político da próxima. Parece. Parece. É verdade. Parece aquele senador, como é que é o nome dele? É mesmo? Porque é o nome do... É o pai do Tuca Graça, né? O pai do Tuca Graça. Como é o nome dele, gente? Saulo Laranjeira? É. Saulo Laranjeira. É, o José Plenário. Olha, velho. José Plenário. Sendo que as abelhas... Parece aquele senador. Isso que eu gravei. Heráclito Forte. Põe no Google aí. Isso que eu gravei a noite, isso aí eu gravei. Com H, Heráclito Forte. Eu gravei a noite, na manhã seguinte eu tinha outra matéria pra fazer. Heráclito Forte. E esse foi assim? Não, eu acordei e a hora que eu me olhei no espelho eu falei, gente, não dá pra eu não conseguir falar. Eu vou nem mostrar isso daí. Não é, não parece. Olha o que aconteceu, eu não consigo gravar, ele foi outra pessoa no meu lugar. Eu tinha uma matéria no dia seguinte e acordei. Olha, dá uma ligada, olha. Olha lá. Agora bota o Saulo Laranjeira, lado a lado. Põe do lado. Uma picada. Heráclito Forte, por favor. Com H. É o Heráclito Forte. E tem óculos também. Aí pegou a beijinha. Era um antigo político. Cada coisa que vocês se sujeitavam, velho. Tarântula andando em cima. Mano, eram umas coisas. Você vai ver o que eu tô fazendo aí. Tocar fogo. É, botaram fogo em você também, né? Não, o caixão foi foda. O caixão eu achei que ia pro saco, ia morrer. Falei, agora eu vou embora. Não tem jeito. O Taiguara que me salvou, entrou no fogo e puxou o caixão do fogo. Você tá morrendo. Ele ia morrer. Ele ia mesmo. Começou a entrar fogo dentro. Cremado. É, ia morrer a alpina. Não, ali tá louco. A gente fez cada barbaridade aí. E aí, eu vou ver o caixão do fogo. E aí, eu vou ver o caixão do fogo.